Confira agora alguns dos destaques da reunião da Câmara de Mariana desta segunda-feira. Um dos assuntos citados na reunião foi a situação da escola Gomes Freire, que está com obras paradas há mais de oito anos. Outro destaque foi a aprovação do projeto de lei que obriga as mineradoras a fornecerem previamente informações sobre o tempo de vida útil da empresa na cidade e demissões. A gente como Mariana hoje o principal fonte de renda é o minério e a preocupação vem de empresas prestadoras de serviços na cidade, minerando aqui na nossa cidade, com um grande número de funcionários. A preocupação nossa é ela de ter uma responsabilidade, se caso acontecer de desistência de operar na nossa cidade ou algo diferente aí que a empresa for deixar de produzir o minério na nossa cidade, informar o executivo o tempo de vida útil da empresa na nossa cidade. O vereador também destacou qual seria esse tempo prévio. Em caso de paralisação, ela tem que informar ao executivo com um ano de antecedência, para que possa, junto ao município, tomar as providências cabíveis quanto à empresa exploradora do minério na nossa cidade.